Só tenho 60 segundos e nada mais. Isso aqui não é um canal só de política, não. Isso também é um canal de fé. Salmos diz, Deus é refúgio e fortaleza. Socorro. Bem presente na hora da angústia. Quem pede socorro, tá desesperado. Deixa eu deixar uma palavra pra você aqui. Tá pedindo socorro? O salmista tá dizendo que Deus é refúgio e fortaleza. Se ele é refúgio e fortaleza, na hora da angústia, ele pode te salvar. É só tu gritar socorro. Como que eu grito socorro? Olha pro céu. Vê a grandeza dele. Crê nele. Clama pelo sangue de Jesus. Se prepara. Deixa eu me arrepiar agora. Tu verás a glória de Deus. O que é essa enfermidade sumir? O que é essa porta de emprego aparecer? O que é essa depressão? E pro quinto dos infernos, Deus é poderoso. Que Deus nos guarde. Que Deus nos dê um dia abençoado. Que Deus nos dê a mente de Cristo. E nos segue. E todos os nossos inimigos venham a ser cegos. Pra glória de Deus Pai. Você que gosta, siga o meu canal e compartilha. Sempre pra Deus. Aqui tudo é...